Vamos ver essas palavras aqui, a gente desenvolve o processo de Juliana Ciro. Olha, vocês estudam essas palavras, vocês leem essas palavras, que na próxima aula, ou às vezes até o final de semana, vocês estudam o fim de semana, que na próxima aula eu vou escolher, eu tenho cinco fileiras de cinco palavras, eu vou escolher uma palavra de cada fileira para você escrever. Quer dizer, eles copiaram, eles copiam normalmente. Tem aluno que tem uma letra mais bonita do que a nua, né? Muitas das vezes a gente observa, né? Mas na hora de ditar as palavras que a gente já deu a dica, vai ser essa, não vou inventar outra palavra, você confira só na lei. Você já pensou, não consegue, eu fiquei impressionado com essa situação, né? Seis alunos aptos e seis alunos nessa situação. E eu me preocupei muito, eu falei, como é que eu ia fazer? Aí eu comecei a investigar. Aí eu me matri, comei até num curso de aperfeiçoar em alfabetização do Ministério da Educação, que tem lá no Nova MEC, né? E comecei a ler, né? E aí eu comecei a investigar os transformos que existem na aprendizagem dos alunos, né? Da alfabetização. Inclusive, eu gostei, estou gostando tanto desse tema, que eu pretendo terminar esse curso, né? Que é um curso de aperfeiçoamento de 160 horas, e pretendo até fazer uma pós-graduação, uma especialização em alfabetização, para a questão de carreira no município e tal, né? Para ver isso, porque realmente eu gostei do tema. E aí eu observei essa questão do estante todo de aprendizagem. Mas agora eu já estou em outra hipótese. Por quê? Porque eu peguei e procurei uma outra metodologia, né? Para ter que ter uns materiais mais avançados e tal. E aí eu selecionei umas videoaulas, de acordo mesmo com o que se recomenda que se ensine a alfabetização. Porque para você alfabetizar uma criança, a alfabetização é recomendada assim. Você, por exemplo, isso aqui é o quê, gente? O que é isso aqui? Celular. Aí o aluno vai ver o celular, tem que ter a imagem, tá entendendo? Vai ver o celular e aí vai ver a sílaba que forma essa palavra celular. Então, essa é a recomendação. É dessa maneira que se alfabetiza, né? Então, um curso de videoaulas, centenas de videoaulas, né? De várias etapas e tal, aí eu peguei a alfabetização, né? E aí com recursos de computação muito avançados.